Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu tô muito bem. Hoje eu vou fazer uma tag bem especial que é falando um pouco sobre mim. Já se inscreve, gente, no canal aí embaixo, já deixa o like aí, tá bom? Pergunta número 1, qual o seu animal favorito? Cachorro, gente, eu amo cachorro. Pergunta número 2, qual o maior ferimento que você já teve? Gente, eu não me lembro de ferimento não, sinceramente. Eu acho que quando eu era criança, eu não era uma criança que caía toda hora não, acho que não. Ah, mas eu tive o maior ferimento sim, foi quando eu tava brigando com a minha prima, Thalita, ela ainda, na verdade ela apareceu no canal sim. Vou deixar aí embaixo, na descrição, o link do aniversário de primeiro aninho da filha dela que eu fiz o vídeo. E tipo assim, gente, ela brigando, ela me jogou da escada, e a escada era enorme, onde a gente morava, porque a gente morava tudo no meu quintal, eu e meus primos tudo. E aí eu desci rolando assim na escada, aí foi o maior ferimento, gente, foi horrível. Pergunta número 3, você já teve alguma cirurgia? Já, gente, eu já tive cirurgia, com 4 anos de idade, eu, chegou uma época nessa idade minha que eu comecei a tossir, tossir muito, e aí minha mãe me levou no médico e ela não sabia o que que era, então eu fui fazer os exames e descobriu que eu tava com um tumorzinho benigno, entre o pulmão e entre o coração, e ele era do tamanho de uma laranja, gente, era enorme. E aí, depois desses exames, eu fui pra sala de cirurgia e tal, eu lembro que eu colocava um uniforme lá do hospital, eu lembro, dava gelatina, dava comida, e o meu pai levava uns presentinhos pra mim lá no hospital. E nessa época que eu tava fazendo a cirurgia, que eu tava em repouso lá no hospital, a minha mãe também tava no outro hospital, porque ela tava tendo a minha irmã, então, tipo, na hora que eu tava operando, fazendo a cirurgia, ela tava também fazendo a cesárea da minha irmã. Pergunta número 4. Você sente falta de alguém? Sinceramente, eu sinto, da princesa, que é a minha cachorrinha que morreu, ela morreu em dezembro do ano passado, perto do... um dia depois do Natal, e foi bem ruim, assim, entendeu, gente? Eu sinto falta dela até hoje, sinceramente, assim, às vezes eu... quando eu lembro dela, eu sempre choro, toda vez que eu lembro, eu choro. É bem complicado, porque ela ficou com a gente há quase 12 anos, né? Foi 11 anos e pouco. E, tipo assim, desde quando eu era criança, sabe? Então, eu até fiz uma homenagem pra ela no meu canal, e se vocês não viram, vou deixar na descrição. Pergunta número 6. Você foi uma boa aluna na época de escola? Sinceramente, eu fui, entendeu? Eu tinha notas muito boas, eu tinha... é... Tipo assim, eu tinha uma nota muito, muito boa, de verdade. Pergunta número 7. Você já colecionou alguma coisa, ou coleciona? Bom, gente, eu não me coleciono nada. A não ser as tapu-air, né, que eu tenho, que eu tô cheia de tapu-air, gente. Coloco tudo nas caixas tapu-air. Quando eu fizer um vídeo da... é... do meu choval, o próximo eu mostro pra vocês a caixa que eu guardo. Na escola a gente tinha aquelas figurinhas, né? Mas tirando isso, não era não. Gente, meu cabelo tá um fuazão, hein? Misericórdia. Pergunta número 8. Como você se sente atualmente? Eu me sinto feliz, gente. Eu sou feliz e, tipo, agradeço a Deus por tudo e... Me sinto... Bem... Com fome agora, porque eu não almocei ainda. Mas é isso. Pergunta número 9. Qual a sua idade? 21 anos. Pergunta número 10. Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita é rosa, tá, gente? E eu gosto bastante de rosa. Pergunta número 11. Qual a minha estação favorita? Ah, gente, eu acho que eu gosto de primavera. Eu gosto. Pergunta número 12. Se você fosse um animal, qual você seria? Uma vez eu perguntei... Eu respondi essa pergunta num... Numa... Uma sala? Numa entrevista de emprego, gente. Já respondi essa pergunta. Aí eu falei que eu queria ser uma águia. Aí a mulher pergunta, por que você queria ser uma águia? Aí eu falei assim, porque a águia... É um animal que quando ela tá no alto, ela sempre voa no alto, ela sempre tem a visão de águia. E ela, quando ela vai se renovar, ela mesma se sacrifica. Ela arranca todas as pernas dela, arranca os bicos pra poder nascer de novo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que... Na nossa vida, a gente tem que se sacrificar pra gente sempre estar se renovando. Pra poder a gente fazer as coisas direitas. Pra gente fazer as coisas com o melhor. E eu falei as coisas nada a ver, sabe, gente? Respondi essas coisas, assim, sabe? E eu passei na entrevista e foi muito bom. E eu trabalhei lá, só que eu pedi as contas pra trabalhar nesse, que eu tô trabalhando na escola, que é concurso público. Pergunta número 13. Você tem filhos ou pretende ter filhos? Ah, gente, eu não tenho filhos, tá bom? E eu pretendo ter filhos, mas mais pra frente, sabe? Mas bem pra frente. Número 14. Quem é seu melhor amigo? É... Meu melhor amigo é meu namorado. Gente, é só. Meu melhor amigo é meu pai, minha mãe, minha irmã, meu namorado, entendeu? Essas pessoas, assim. Mas, assim, eu converso com o restante de boa, né? Mas, assim, melhor amigo mesmo eu considero eles. E Deus, principalmente, gente. Deus nem se fala, né? Deus é o primeiro de primeiro. Pergunta número 15. Já repetiu de ano na escola? Não, gente, eu nunca repeti de ano. No meu último ano eu quase repeti por falta, mas eu nunca repeti, tá bom? Pergunta número 16. Qual era a sua matéria favorita na escola? Minha matéria favorita era a química. Eu gostava muito de química, de biologia também, sabe? Porque biologia tem aquelas partes que tem, assim, da anatomia do ser humano e dos animais também. Então eu gostava dessa parte dos animais, né, gente? Que eu acho show de bola. Pergunta número 17. Qual o seu desenho favorito na infância? Meu desenho favorito na infância é Caio. Sabe aquela música? Caio, Caio. Não sei o quê. Eu não sei, gente, vou pôr uma musiquinha pra vocês verem. Pergunta número 18. Você gosta de arrumar casa? Não, gente, eu não gosto de arrumar casa. Olha, gente, vou ser bem sincero com vocês. A gente tem que arrumar porque a gente tem que arrumar, mas eu não gosto muito, entendeu? E, tipo, é verdade. Número 19. Conte um fato engraçado na sua família. Calma, gente, um fato engraçado, bem, bem engraçado. Eu não sei se é engraçado, mas... Mas é uma coisa interessante que o meu pai e minha mãe é primo. Primeiro grau, entendeu? Tipo assim, o irmão... O pai da minha mãe é irmão da mãe... A mãe do meu pai é irmão, irmã do pai da minha mãe. Entendeu? Eu não tô sabendo explicar, mas eles são primos, assim, de primeiro grau. Então eu acho interessante, né? Graças a Deus, a gente não nasceu com problema e deu tudo certo. Pergunta número 20, que é a última pergunta, gente. Qual a sua preferência de apelidos? Ah, gente, eu gosto de Ju. Ju eu acho legal, eu gosto de Ju. Ô, Ju, entendeu? Mas tem muita, muita gente que me chama de Julinha. Muita gente me chama de Julinha, gente, sério. E aí é isso, porque eu sou pequena, né? E a vida é assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!